Nem tão fofinho, mas cheio de poesia. A cara do mal é o símbolo de um comportamento que é sinônimo de resistência. Quero ver em cada garagem da periferia pulsar o ritmo da revolta. Queremos subverter a ordem burguesa que existe na música e na arte. Punk rock recitado é novidade aqui pra mim. É que rock recitado é uma experiência única. Ele é vocalista dos Garotos Podres, um grupo de punk rock do ABC paulista que surgiu no finzinho da ditadura. O rock and roll por si só já é um gênero musical que representa a rebeldia típica da juventude. E o punk rock é a rebeldia elevado aos extremos. Essa matemática até faz sentido, mas a especialidade do mal é outra. Ele também é professor de história. E quais são os pontos de intersecção entre essa rebeldia do rock e a educação? A história, ela tem uma conotação de entender o mundo. E entender o mundo significa também compreender a política. Punk rock tem esse lado de questionar a política dominante. Então as duas coisas se juntam. E a educação, na minha opinião, ela tem um componente político. Ensinar é um ato político. Muita policia, pouca diversão! Um erroro! Um erroro! Minha mãe era professora primária. Não existe nada mais revolucionário do que a professora primária que ensina as primeiras letras para uma criança. Alfabetizar alguém é você abrir o mundo de uma cultura letrada. Ao aprender a ler, a escrever, a interpretar textos, cada um vai seguir o seu caminho. E o rock está aí dentro de você ainda. A gente continua. Rebeldia, contestação. E cada vez mais jovem. É o que me mantém jovem do jeito que eu sou. . Tá bem. Cora bem! . .